Os dois irmãos foram baleados na avenida principal de Nova Rosa da Penha, que fica em Cariacica. Eram 11h30 da noite de quarta-feira e os dois estavam nesta esquina, quando dois homens em uma moto chegaram já atirando. Tiros que acertaram a parede do comércio e dessa igreja. A porta de vidro dela e do salão foram atingidas. Lucas Freitas Cipriano de Jesus, de 16 anos, morreu na hora e em frente à porta da igreja. No corpo dele foram contados 13 perfurações. O irmão dele, um adolescente de 13 anos, foi baleado. Sete foram as perfurações. Ele foi socorrido ainda com vida para o hospital. De acordo com os moradores, foram tantos os disparos que parecia que tinham sido usados até uma metralhadora para cometer esse crime. E olha, ficaram muitas marcas, como nós já mostramos. Inclusive aqui, olha que coisa interessante. Aqui do lado, o salão de beleza também foi atingido. Do lado do salão, uma igreja tinha até culto. Só que ele já tinha acabado. E os fiéis ainda estavam lá dentro em vigília. Mas olha, gente, por pouco. Ninguém ficou ferido lá dentro, apesar dessa quantidade de disparos que vocês já viram aqui. De acordo com a polícia, Lucas e o irmão dele moravam com a avó, porque a mãe teria morrido de depressão, de acordo com os moradores. E o pai está preso. E o adolescente, que sobreviveu e foi socorrido, teria inclusive sofrido uma tentativa de homicídio na ilha de Santa Marinha e Vitória no ano passado. A comerciante tinha acabado de fechar o restaurante. Estava entrando em casa quando ouviu os disparos. A gente tinha acabado de fechar o estabelecimento. Assim que descemos, começou os disparos. Foi uma sequência, mais de 20 tiros. Ninguém viu nada. Só escutei muitos tiros. E depois, quando eu escutei alguns barulhos, quando eu fui ver, encontramos uns rapazes caídos ali no chão. Um já se encontrava morto, o outro baleado. A gente fica triste, né, porque são jovens. Há seis meses, Lucas havia saído de casa e há um mês o irmão dele fez o mesmo e também saiu. A família, procurada, não quis gravar entrevista.